Vamos resolver em ordem a Z. 5Z mais 7 é menor do que 27. Ou menos 3Z é menor ou igual a 18. Esta é uma inequação composta. Temos duas condições. Z tem de satisfazer estes requisitos. Ou, então, tem de satisfazer estes. Vamos resolver estas inequações sabendo que Z pode satisfazer qualquer uma delas. Vamos ver. Se começarmos com esta, temos 5Z mais 7, que é menor do que 27. Vamos isolar o Z do lado esquerdo e subtrair 7 a ambos os lados. Os números 7 do lado esquerdo vão ser eliminados. Portanto, do lado esquerdo fica apenas 5Z, pois o mais 7 e o menos 7 anulam-se. 5Z é menor do que 27 menos 7, que dá 20. Assim, 5Z é menor do que 20. Podemos agora dividir ambos os lados desta inequação por 5, sem termos de trocar o sinal da inequação, pois estamos a dividir por um número positivo. Então, ficamos com Z, que é menor do que 20 sobre 5. Ou seja, Z é menor do que 4. Esta é apenas uma das condições. Temos ainda esta. Portanto, menos 3Z, que é menor ou igual a 18. Vamos isolar o Z e dividir ambos os lados desta inequação por menos 3. Não se esqueçam que quando dividimos ou multiplicamos ambos os lados de uma inequação por um número negativo, temos de trocar o sinal. Assim, temos menos 3Z a dividir por menos 3 e 18 a dividir por menos 3. E vamos trocar o sinal da inequação. Então, menor ou igual passa a maior ou igual. Estes dois eliminam-se, pois menos 3 a dividir por menos 3 dá 1. E então temos Z maior ou igual do que 18 sobre menos 3, o que dá menos 6. Lembrem-se, esta condição resume-se a isto e esta resume-se a isto. Portanto, a nossa solução diz que Z é menor do que 4 ou Z é maior ou igual a menos 6. Vamos tornar isto mais claro. Vou reescrever isto. Z pode ser menor do que 4 ou Z pode ser maior ou igual a menos 6. Pode preencher os requisitos de qualquer uma destas duas, mas vamos ver isto de uma outra forma, desenhando a solução numa reta numérica. Aqui está a reta e colocamos aqui o 0. Depois, o 1, o 2, o 3, o 4 aqui. Depois, para o menos 6, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e o menos 6 aqui. Agora, então, vamos pensar no facto de Z ser menor do que 4. Se o Z é menor do que 4, então fazemos um círculo por preencher em torno do 4, pois não o estamos a incluir. E selecionamos tudo o que for menor do que 4. Tudo o que seja menor do que 4. Vamos então considerar o facto de Z ser maior ou igual a menos 6. Quer dizer que podemos incluir o menos 6. Vou usar outra cor. Quer dizer que podemos incluir o menos 6. Para o incluirmos, fazemos um círculo a cheio de outra cor e sublinhamos a condição a laranja. Portanto, Z é maior ou igual a menos 6, o que quer dizer que podemos incluir menos 6 e tudo o que seja maior do que isso, incluindo o 4 e tudo o resto que seja maior do que 4. Então, como podem ver, selecionamos toda a reta. Assim, todos os números vão satisfazer uma destas condições ou ambas. Se o número estiver aqui, satisfaz ambas as condições. Se estivermos aqui, vai satisfazer só esta condição. Se verificarmos o número mais baixo, vamos satisfazer esta condição. Podemos tentar com imensos números. O 0 funcionará. O 0 mais 7 é 7, que é menor do que 27. E 3 vezes 0 é 0, que é menor do que 18. Portanto, preencha os requisitos de ambas as condições. Se colocarmos o 4 aqui, só preencha os requisitos de 1. Menos 3 vezes 4 é menos 12, que é menor do que 18. Portanto, preencha os requisitos desta condição. Mas não desta, porque 5 vezes 4 mais 7 dá 27, que não é menor do que 27, mas igual a 27. Não se esqueçam que é 1 ou, por isso, para um número ser solução, só tem de preencher os requisitos de uma das condições. Portanto, o 4 preenche os requisitos desta condição, logo é solução. Resumindo, toda a reta numérica preencherá os requisitos de ambas ou de uma destas condições. Bom trabalho. Força!